Cozinheiro aprendiz na área e hoje eu vou preparar a minha primeira polenta, cremosa inclusive. A primeira polenta já vai ser cremosa. Vamos para a receita, vamos para a receita, vamos para a receita, vamos lá. Tomara que dê certo, são seis ingredientes, 200 gramas de fubá, 1.200 ml de leite, 1 ou 2 folhas de louro, 100 gramas de queijo parmesão ralado, é caro, é caro, 20 gramas de manteiga, 80 gramas de requeijão ou cream cheese. Vou lá para a cozinha tentar fazer. A primeira coisa que eu vou fazer então é separar todos os ingredientes e pesar eles aqui na balança certinho conforme a receita. Estou aqui na cozinha da minha mãe. Folhas de louro. Esse queijo é muito bom. E caro também. Bom, os ingredientes estão todos separados e medidos. Folha de louro, requeijão, parmesão, manteiga, leite e o fubá. Então vamos ao preparo. A primeira coisa a se fazer é cobrir o fubá com água fria e deixar hidratar por 15 minutos. Vamos mexer um pouco esse fubá aqui para... Então tá aí. 15 minutos hidratando agora. Vamos cronometrar aqui. Hidratando assim ele forma menos grumo. Grumo é quando junta, forma aquelas pelotas, sabe? Eu sou viciado em parmesão, cara. Estou comendo tudo antes de usar. Esse queijo é muito bom. Então vamos começar o preparo. Fogo baixo. Em uma panela funda com fundo grosso, que não é muito grosso esse aqui, né? Aquecer o leite com o sal e o louro para aromatizar. Um litro e 200 ml de leite. Peguei o leite integral mesmo. Não é desnatado nem nada. Eu acho que nem sei se faz muito sentido. Usar desnatado quando for em alimento. Precisa da gordura, né? Louro para aromatizar. A receita não diz quanto de sal, mas eu acredito que uma pitada deve ser suficiente nesse primeiro momento. Tá bom, vamos por duas. Duas, só para garantir. Deixar o leite começar a ferver. Já deu 23 minutos que o fubá está hidratando. A receita pede 15, passou um pouco. Quando o leite começar a ferver, adicionar o fubá com a água em fogo baixo, mexendo sempre com o fuê para não formar grumos. Vamos mexer aqui o fubá. Ele já hidratou bem. Como é que ele ficou? Ele espessou, ele ficou mais volumoso, realmente. Vamos acrescentar então o fubá hidratado. Aproveitar todo o fubá que tem aqui, tem mais um pouco. Não perder nada, né? O fubá tem que estar sempre mexendo para ele não formar grumo, sabe? Quando junta assim, inclusive ele já está formando. Mas tem que estar sempre mexendo. A gente hidrata, uma das razões de se hidratar o fubá também é essa, para espessar e também não formar tantos grumos. Deve-se cozinhar o fubá aqui, até que ele deixe de ter gosto amargo, aproximadamente 30 minutos. Então eu vou cronometrar 30 minutos, a partir de agora. Estou mexendo bastante, já faz 5 minutos. Está começando a espessar, ficar cada vez mais espesso, grosso, né? E realmente ela começa a formar uns grumos, né? Não tem jeito, acho que até já formou alguns e eu estou mexendo, ó. Estou da hora. Bom, eu já estou há 17 minutos aqui, mexendo. Olha só como espessou mesmo, ó. São 30 minutos. E estou começando a cansar o braço já. 20 minutos já. Estou quase perdendo o braço. Tem uma colher aqui, ó, de madeira, mas é... Se eu usar ela, vai estragar a panela. Você sabe fazer fubá, pai? Como é que é que faz fubá? Só moer o milho. Moer o milho normal e... Com água? Com a ciclo. Hã? Com a ciclo. Ah, não tem que hidratar, não tem que pôr, né? Os caras põem ele de molho. Para fazer fubá em casa, né? Hã? Esse aqui eu coloquei de molho, deixei 15 minutos hidratando antes de pôr aqui. Que é para não formar grumo, né? Não, o cara põe o milho inteiro. Temos que fazer fubá uma hora de ação aí. Ah, mas precisa terminar, né? 25 minutos. Diz que tem que cozinhar por 30 minutos para perder o gosto amargo. Vamos ver se tem gosto amargo. Sei lá. É, tem um gostinho de amargo lá no fundo da garganta, né? Não sei. Deixar mais 5, 6 minutos cozinhando para ver. Então é isso. 30 minutos cozinhando. Vou acrescentar os outros ingredientes, então. Manteiga. Manteiga, 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 manteiga. O requeijão ou cream cheese. Mexe mais um pouco. Olha como é que está ficando, ó. E o último ingrediente. Aquele que dá o sabor forte. Olha, eu parei de mexer e começou a formar grumo, tá vendo? Você vê, né? Não pode parar de mexer. Eu estou mexendo há 30 minutos e vou, no final, deixá-la formar grumo. Vou acrescentar aqui o queijo. Todo ele. Queijo parmesão. Esse queijo que eu sou viciado. E vamos mexer. Olha como está aqui. E agora eu vou mexer aqui até incorporar tudo. E corrigir com sal. Sal, para mim, é um problema. Nunca sei quando está bom. Com relação ao sal, eu vou colocar umas 3 pitadas. Eu não sei. Tomara que eu não erre. Que coisa, né? Sal é um problema para mim. Esse negócio de sal a gosto é um problema. Nunca consigo acertar. Deixa eu ver. Um pouquinho mais de sal. Acho que esse aqui está bom agora. Está muito salgado já. Chega. Então, quando o fubá estiver cozido, adicionar a manteiga, o requeijão, o queijo e corrigir o sal. Depois desligar o fogo e servir. Então, é isso. Deixei mais 5 minutos incorporando aqui. Cozinhando mais. Botei 6 pitadas de sal. Isso aí é de cada um, né? Espero que fique bom. E deu o tempo. Olha só como ficou, rapaz. Isso aqui tem que comer quente, 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 quente. Vamos lá servir a polenta que eu fiz. Minha primeira polenta. Olha lá, pai. Experimenta aí, pai. Eu gosto que ficou muito salgado. Você já comeu a polenta com o escosto aí? Eu já comi alguma coisa com o escosto. E daí, pai? Sabe o que foi de ingrediente aí? Fubá, leite, louro, queijo, parmesão, manteiga e requeijão. Prova aí, mãe. Ficou com um pouco de grumo, ó. Mais um pouquinho. Prova, eu quero ver o que você acha. Ele parece que tem leite, né? É, mas tem leite. Bom, depois de feita a polenta cremosa e todo mundo provou, eu acredito que eu tenha acertado. Errei talvez um pouco no sal. Podia ter um pouquinho menos de sal. Coloquei 6. Serve pelo menos umas 6 a 8 pessoas. Então é bastante polenta. Formou um pouco de grumos. Eu acho que se eu estivesse usando um fuê, talvez não formasse menos, né? Bom, acho que de modo geral, a receita ficou boa. Dá pra vocês replicarem aí. Então é isso. Se inscreve aí. E... Vejam as playlists dos outros vídeos sobre outros preparos. Soi, valeu. O que é isso? 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 Amém.